Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é sua chance. É, é de família, cara, é de família. Eu era alto pra caramba, porém muito magro, né? Meu pai alto pra caramba, minha mãe, família de ambos, tios, avós, tudo muito alto. Só que quando você começou a conhecer a academia? Doze anos. Ah, que isso? Estou com 34 hoje. Não, você começou a treinar com 12? Doze anos. Em 22 anos o cara treina. Ah, então por isso, tá vendo? E a gente quer começar agora, ter resultado daqui a três meses. Daqui a três meses será que a gente vai estar bom? E eu comecei a treinar porque os caras apertavam minha mente, como diz lá na Bahia, né? Tipo assim, ô cara, você tá envergando, cara? Tá ficando com a cunda? Tá feio? Mas você era muito magrelo? Eu era, mano. Eu era. E o cara alto e magro é estranho, né? É, né? Porque... Falo por mim, principalmente. É, aham. E aí eu digo, preciso treinar, preciso ter um rumo em minha vida, dar um jeito nisso. Mas com 12 anos, mano, você já fazia um exercício assim? Mas nada demais, né? Já, mas era aquele lance, academia de furo de quintal, né? Ah, tá. Aquele... Concreto, aqueles... Não é? O esrolamento de caminhão. Tá ligado, tá ligado. Toda enverrojada, a roupa saia amelada pra caralho. Mas você já gostava. Enchia os baldes de tinta de concreto. Aí virou um lifestyle, assim, hoje eu vou porque eu amo, tá ligado? Se eu não ia, eu não me sinto mal um dia, assim, tipo, eu não fui treinar hoje, que merda. Cara, mas tipo, uma dúvida, porra, eu sou parceiro de alguns cantores e tal, tipo... Sim, sim. E alguns cantores que são maromba, assim, um pouco, e eu ficava perguntando pra eles, mano, como que vocês conseguem, tipo... Ter tempo. Ter tempo, conciliar, porque os caras desses, mano, viajam muito, aí tem que cuidar da alimentação pra ficar nesse nível, tem que ter alimentação, treino, o sono, o sono deve ser o pior inimigo. Pior, pior. Eu sempre falo, cara, que o mais cansativo pra gente, e vou falar por mim também, claro, eu acho que alguns artistas vão concordar, é logística, mano. É. De viagem, sabe? Aeroporto, busão, van, aí você pousa em uma cidade que, na verdade, você tem que pousar na capital pra fazer um show no interior desse estado. Você pós e mais quatro horas de van. Van, busão, carro. Tá ligado? Balsa. Pará, eu já fiz muito. Soube quem que emitica de lá do Pará, então eu já fiz muito. De balsa, do nada, pegam uma canoa, lancha pra cantar e você diz, gente, não é possível que tenha gente aqui, cara. Chega lá uma multidão, mano. É surreal. Palmas também tem esse lance. E não chega não pra você ver. Deus é mais, não é problema. Então, tipo assim, o que mais cansa é isso. Porém, eu tento conciliar, mano. Eu vim pra São Paulo, que mesmo cheguei ontem, já gravei o Altas Horas, hoje tô com vocês aqui, amanhã eu tenho uma campanha publicitária de manhã cedo, mas tipo, ah, vou acordar cedo, vou dar um treino rápido, só pra dizer que não fui, e vou dando um jeito. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dê seu like, se inscreve no canal, se inscreve no PodPá também, e é isso. Deixa bastante like aqui no vídeo, pro YouTube entender que o canal ainda tá daquele jeitão aí. Forte abraço, nós tamo junto, um beijo.